Dados do Atlas Mundial da Obesidade apontam que até 2035, mais da metade da população mundial vai estar com sobrepeso ou obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse é um problema de saúde pública que gera inúmeras consequências. Vamos saber o que está por trás desses altos índices, o que leva à obesidade, como tratar, prevenir e quando é indicada a cirurgia bariátrica. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no Nossa Saúde, aqui na TVA. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora, aqui no estúdio, o Dr. Nicolas Cruel, cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo. Dr. Nicolas, que prazer enorme receber o senhor aqui no nosso programa. Olá. Seja bem-vindo. Olá, Rafaela. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu estar aqui hoje com vocês. E vamos falar sobre obesidade, né? Obesidade e suas formas de tratamento. Um assunto bastante importante, visto que a gente mostrou ali, né, que dados do Atlas Mundial de Obesidade apontam que até 2035, mais da metade da população do mundo inteiro vai estar ou com sobrepeso ou obesidade. É muita coisa, né, doutor? Sim, é bastante. Se a gente parar pra pensar, é um futuro recente, né? Questão de 10 anos a gente já vai estar com essa porcentagem alarmante. A gente vendo hoje atualmente, né, no Brasil, 55% da população já está com excesso de peso. Isso no Brasil. Isso no Brasil. Mais da metade da população, olha só. Já tem o excesso de peso, né? E claro, desses 55%, 20% já é considerado obesos, né? Com indicação de tratamento, de cirurgia ou somente tratamento clínico pra combater a sua obesidade. Afetando completamente a qualidade de vida. Afeta a qualidade de vida. Afeta os setores também, né? Querendo ou não, eles vão demandar mais assistência, né? Esses pacientes que têm outras comorbidades, outras doenças associadas, né? E é onde a gente demanda mais atenção nesses pacientes. Ou seja, impacta na própria vida, impacta na vida de quem está ao redor, impacta no sistema de saúde pública. Isso, correto. A gente, todo mundo acaba afetando. Agora, eu queria que o senhor fizesse essa diferenciação pra gente, né? Do sobrepeso e da obesidade. Certo. Hoje a gente tem um índice, né? Que é o índice de massa corporal. Que é onde a gente pega e calcula o... Pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Com isso a gente vai ter uma numeração. Pacientes que têm o IMC, né? A partir de 30 já é considerado obesos. Então, de 30 a 34,9 é considerada obesidade grau 1. De 35 a 39,9 é obesidade grau 2. A partir de 40, né? Obesidade grau 3. E a partir de 45 é considerado obesidade grau 4 ou obesidade mórbida, né? Então, com isso a gente consegue classificar esses pacientes pra gente definir o tipo de tratamento que eles têm que realizar. Claro, se a gente for pensar na parte cirúrgica, né? Pacientes com IMC acima de 35 já têm indicação à cirurgia, né? E pacientes de 30 a 34,9, ou seja, obesidade grau 1, eles têm indicação à cirurgia metabólica, que são pacientes que apresentam diabetes, diabetes 2 a menos de 10 anos. Onde já teriam essa indicação à cirurgia. Então, basicamente, o que a gente tem que entender é que pelo índice de massa corporal, o IMC, que a gente vai definir aonde esse paciente vai se enquadrar, que tipo de obesidade estará e qual o tratamento que a gente vai fazer. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Sobre os tratamentos e também sobre a cirurgia bariátrica. A gente tem um perfil das pessoas com obesidade no Brasil, o senhor falou em cerca de 30%, né? Atinge mais homens, mais mulheres, mais ou menos qual idade? Isso, mais ou menos aproximadamente na terceira década de vida, né? A porcentagem maior ainda está em homens, né? Porém, as mulheres é que demandam, que procuram mais assistência nesse tipo de tratamento. Elas tendem a buscar mais ajuda, né, doutor? Tendem a buscar mais ajuda. O homem já não vai tanto atrás, né? Mas quando a mulher manda mesmo. Vai só quando realmente está com alguma doença, deu algum problema, aí ele procura um médico. Isso é preocupante. E uma coisa que a gente tem que entender agora, que acabou citando em doença, que a obesidade é uma doença, né? Então, a gente, é muito comum a gente pensar assim, Ah, eu sou obeso, mas eu não tenho nenhuma doença. Mas eu sou saudável, não existe isso, né? Não, obeso saudável, não existe, né? Porque obesidade já é doença. É uma doença crônica, uma doença inflamatória. E isso vai causar e vai trazer outras doenças associadas. Desde hipertensão, diabetes, dores articulares, né? Então, com isso, a gente já consegue já conscientizar e saber, não, obesidade, doença. Então, vamos procurar algum tratamento. E é certo que a pessoa obesa, ela vai ter, certamente, diabetes, hipertensão, ela vai desenvolver alguma outra comorbidade. Vai, vai ter alguma comorbidade, por mais que fale, ah, mas eu sou obeso e não tenho nada. Com certeza tem, né? Tem alguma dor articular, tem, vai vir lá, faz um tração, exame, vai ter uma gordura no fígado. E se a gente parar pra pensar, começa a ver assim, pacientes acima de 70 anos, obesos mórbidos, quantos que a gente conhece, né? Quantos que chegam nessa idade ou passam disso em obesidade mórbida? Por quê? Acabam falecendo antes devido a algum tipo de comorbidade, né? Além da obesidade, como uma hipertensão severa, um diabetes, uma doença metabólica, né? Uma deslipidemia mais severa. Então, a gente tem que estar atento com isso. E aí, eu gostaria de entender também o que que está por trás desses índices alarmantes que a gente vê aí, né? Já hoje, e com uma previsão catastrófica, eu diria aí, né? Pra próxima década. O que que está por trás? O que que leva, né? A tantas pessoas com obesidade, doutor? Claro, se a gente parar pra pensar, quando a gente tem um maior aporte calórico com menor gasto de energia, a gente vai acumular gordura, a gente vai entrar, acaba entrando em sobrepeso até a obesidade. Hoje, a gente tem muitas facilidades, né? Se a gente for ver em casa, né? Até antes, a gente tinha que levantar lá pra trocar o canal de TV. Hoje, tem o controle remoto. Antes, tu, ah, vou fazer alguma coisa pra comer, tu ia lá fazer algo saudável. Hoje, tem os aplicativos pra te pedir os lanches. Então, tu começa a ter essas facilidades e começa a diminuir o teu gasto, né? Tu fica, tem tendência maior a aumentar o sedentarismo. E, com isso, vai aumentando a obesidade, o excesso de peso no Brasil e no mundo, né? Por isso que, se do jeito que está, daqui a 10 anos, a gente já vai estar com mais da metade da população mundial no excesso e na obesidade. Esse sedentarismo, agora, é um grande provocador disso também, é a questão da nossa má alimentação, né? Com essa correria do dia a dia, a gente acaba comendo o que é mais prático, o fast food, a comida embalada, né? Então, isso também prejudica bastante, né, doutor? Obviamente, né? A gente, sim, a gente vai atrás das facilidades. O que é mais fácil, né? A correria, quer trabalhar mais ou fazer algo e gastar menos. Então, tu tá sentado, pedindo alguma coisa, tu tá gastando menos, né? E o pessoal acaba esquecendo de acabar cuidando de si, procuram, às vezes, cuidar dos outros e se esquece, né? E, com isso, entra o sedentarismo, não faz mais atividades, não gasta energia e vai, começa a entrar num círculo aí que não sai, né? Onde entra até chegar na obesidade. E aí, quais os piores alimentos? A gente gosta de, a gente já falou várias vezes aqui, mas eu acho que não custa reforçar, né? Quais são os piores alimentos, então, que podem ajudar nesse quadro aí pra levar um sobrepeso ou obesidade? Se a gente for ver, né, os fast foods, né? Algo que a gente tem muito molho, muitas coisas que não é saudável pra gente, né? Mas é o que é mais fácil, né, às vezes. A gente não para, não vai se dedicar, né? Eu vou fazer uma alimentação saudável, eu vou parar. Não tem isso. Então, a gente começa a fazer uma alimentação irregular, ruim, né? E acaba entrando na própria obesidade, no próprio excesso de peso. E, doutor, a gente vê também muita obesidade. O senhor falou, né, que o perfil, a maior parte, homens, adultos, né? Mas a gente vê hoje muita criança já apresentando quadros de sobrepeso e de obesidade, né? Tem sim, até, tanto do Ministério da Saúde, da Educação. Então, foi uma... Antigamente, a gente tinha nos colégios, na cantina, era muito comum ter refrigerante, salgadinho. Hoje, dificilmente encontra isso, né? Até porque tem que ter um acompanhamento nutricional, né? Batem em cima pra evitar, né, esses tipos de alimentos e tentar já criar uma educação desde pequeno. Só que, às vezes, tem essa educação no colégio, mas chega em casa e não tem essa educação. E é onde acaba também a criança, né, entrando também na obesidade, junto com isso, né? A questão de celulares, de videogames, né? Hoje, as crianças quase não saem mais pra gastar, não se encontram pra jogar uma bola, um futebol, pra correr na rua, né? Eles ficam mais no celular, na rede social, na vida eletrônica ali deles. E não gastam energia e vão acumular mais gordura pelo corpo, né? Comem demais, comem de forma errada, não se exercitam e aí o resultado é o que a gente tá vendo aí. É o que acontece, isso. A questão hereditariedade, qual o impacto disso na obesidade? Não, influencia também, né? Influencia bastante. Mas não adianta a gente culpar somente isso, né? Mas a maior parte dos casos é hereditária ou não é? Não, não é hereditária. É realmente pelos maus hábitos. Toda vez que a gente vai avaliar um paciente, a gente tem que realmente investigar tudo, né? Se tem alguma doença genética por trás, se tem alguma outra doença que leve à obesidade, né? Porque às vezes pode ter pacientes que, ah, porque eu sou atleta, eu sou isso, mas alguma coisa tá de errado. Não é somente culpada, normalmente a gente culpa, ah, é tireoide. Não é só isso, a gente tem que ver o que tá acontecendo, o porquê que tá levando a isso. Realmente há alguma doença, alguma doença por trás que tá levando à obesidade ou são vários fatores, né? Então a gente tem que descartar pra chegar no consenso, pra indicar o tipo de tratamento desses pacientes. Fatores psicológicos podem desencadear? Podem. Um sobrepeso, uma obesidade? Podem sim, algum tipo de trauma, alguma coisa que a pessoa acabe descontando, né? Por exemplo, algum tipo de ansiedade, a pessoa fica mais tranquila se estiver comendo. Então isso é um fator psicológico importante. Por isso que, principalmente na parte cirúrgica, pra pessoa chegar à cirurgia, ela tem que passar com uma avaliação nutricional, com uma avaliação psicológica, com uma avaliação de um clínico, além da avaliação do próprio cirurgião. Porque tem muita coisa envolvida. Tem bastante. Como o senhor falou, é multifatorial. Isso, multifatorial e tem que ser investigado por uma equipe multidisciplinar. Isso aí. Doutor, a gente vai fazer uma pausa agora. A gente vai pra um rápido intervalo. Na sequência a gente volta então com muito mais informações pra você. Lembrando que a gente tá falando aqui hoje sobre a obesidade e os impactos disso na nossa vida. Até mais. Estamos de volta com Nossa Saúde. Eu sigo aqui a nossa conversa hoje com o doutor Nicolas Cruel falando sobre obesidade. Doutor, dieta e exercício físico somente podem combater a obesidade? Somente. É meio difícil dizer que sozinho podem combater. Claro que é um passo importante pra isso. Às vezes o emagrecimento, a gente consegue. O difícil é manter esse emagrecimento. Então, claro, se a gente fizer somente exercício, atividade, chegar no emagrecimento, chegar no IMC ideal e a pessoa conseguir manter isso, é o ideal, perfeito. Mas às vezes não é somente isso. Às vezes tem que ter outro impulsionamento. Às vezes tem que ter outros fatores ajudando a chegar nesse impulsionamento inicial pra chegar no IMC ideal. Porque às vezes são pessoas que têm uma obesidade muito severa, que já tentaram de tudo, porém eles não conseguem chegar. Às vezes tentam fazer reeducação alimentar, tentam fazer atividades com acompanhamento de profissional da educação física. Mas o difícil realmente é manter isso ali. Então, às vezes tem que ter busca de ajuda de algum outro método pra ajudar nessa perda de peso. A gente vai agora ver uma reportagem que foi feita lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Eles têm lá um projeto que tem ajudado pessoas com sobrepeso e obesidade nessa caminhada. É um projeto gratuito e que dura aí o ano inteiro. Vamos ver? Em 2019, o Ricardo Valdamere tomou uma decisão importante. Mudar hábitos para viver melhor. Na época, ele pesava 150 quilos e foi o excesso de peso que acendeu o alerta da necessidade da mudança. De lá pra cá, menos 40 quilos na balança. Mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Comecei a fazer os exercícios e comecei a gostar. Quase em nenhum momento da minha vida eu tinha feito exercícios, ainda mais de forma tão sistemática. Comecei a fazer, comecei a sentir satisfação de fazer e isso começou a influenciar também na minha alimentação. Então, comecei a mudar meu jeito de me alimentar também e passei a me sentir muito melhor. A academia que o Ricardo frequenta é, na verdade, um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina. O Move Mais tem como foco adultos com excesso de peso corporal. É gratuito, aberto à comunidade externa e coordenado pelo professor Juscemar Benedetti, do curso de Educação Física da UFSC. É um programa de exercícios físicos para melhorar indicadores de saúde, entre eles o peso corporal e o emagrecimento. Mas a nossa preocupação maior é, sem dúvida, fazer com que as pessoas comecem a se exercitar para melhorar indicadores de saúde. O sono, a pressão arterial, os níveis de glicose, enfim. É um conjunto de benefícios que o exercício traz, que muitas vezes vai muito além do emagrecimento e do peso corporal. Então, nós conversamos sobre isso inicialmente e tentamos incentivar as pessoas para que elas permaneçam ativas, pensando na sua saúde e na sua qualidade de vida. Todo semestre, a UFSC oferta vagas para o Move Mais. E a procura é grande, turmas sempre cheias. A Jane Moraes Lopes participa do projeto desde 2018 e conta que aqui encontrou motivos de sobra para deixar o sedentarismo. E aqui nesse projeto existe uma questão do clima que existe aqui entre as pessoas que participam. Quase todas as pessoas buscam isso mesmo, qualidade de vida. E os professores e monitores, os estudantes da universidade que também participam, eles são super presentes, orientando, estimulando. E tem a parte social, que é a prática da atividade em grupo. E isso é super estimulante também, a gente faz vínculos e a gente vai se estimular uns aos outros. E para quem ainda não se convenceu da importância de estar em movimento, o professor Juscemar deixa um recado. Tenho plena convicção para dizer que o nosso corpo foi feito para se movimentar. Cada um vai conseguir encontrar um espaço e um jeito de fazer isso. Seja dançando, seja vindo para uma academia de musculação, seja pedalando, caminhando, né? Então, comece com aquilo que lhe dá algum prazer, procure um espaço em que você é bem recebido para isso e depois você vai evoluindo. A universidade sempre tem diversos programas de extensão, não só o nosso, né? E às vezes as pessoas moram próximas, é uma oportunidade, né? Se não procure algo próximo do seu local de trabalho, da sua residência. Não procure dificuldades, né? Procure as facilidades nesse campo. Então, algo que gosta e que seja fácil de acessar, vai ajudar. O Ricardo confirma, estar em movimento vale muito a pena. No início é difícil, dá vontade de sair correndo e ir embora nos primeiros encontros. Mas você ficando, segundo ou terceiro encontro, você já começa a sentir confiança e sentir satisfação de fazer essa atividade. Então, é confiar e começar, diria isso. Muito bacana esse projeto lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né, doutor? E a gente vê, então, o pessoal se exercitando, sendo estimulado a fazer uma atividade física, que é muito importante. A dieta também, mas como o senhor falou, né? Quando a gente está tratando de obesidade, às vezes, é preciso que se tenha outros tratamentos associados. E aí eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais são os tipos de tratamentos para essa doença. Correto. Claro, hoje existe um vasto leque de tratamentos que a gente pode associar à obesidade, desde reeducação, atividades, alguns tipos de medicamentos, né, sempre acompanhamento com o profissional da área, endocrinologista, desde chegar também à própria cirurgia. A cirurgia é um dos tratamentos e o que a gente tem que entender muito é realmente que a obesidade é uma doença. A pessoa está com uma doença e precisa buscar essa ajuda, precisa desse tratamento definitivo para melhorar a sua qualidade de vida. Quem é que pode fazer cirurgia bariátrica, por exemplo? Para que paciente que é indicado? Então, a gente, como eu falei, a gente busca através do índice de massa corporal desse paciente do IMC, onde a gente vai pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Com isso, a gente vai ter um número. Esse número vai me indicar se está apto ou não à cirurgia. E pacientes que têm IMC acima de 35 até 39,9 com alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, dores articulares, aí entra um grande leque de doenças, ou acima de 40, onde somente a obesidade está indicada. Pacientes que têm IMC mais baixo, de 30 a 34,9, tem que ter diabetes associado a menos de 10 anos, onde indica a cirurgia metabólica. Atualmente, algo que a gente vem fazendo são com pacientes com índice de massa corporal menor, menor de 30, onde tem somente o diabetes, que seria a cirurgia do diabetes. Ou seja, a bariátrica ajuda para quem tem obesidade e também para quem tem diabetes e não necessariamente é obeso. E não está na obesidade. A gente compara muito o Romário, que foi operado por conta do diabetes dele. A glicemia dele era sempre alta, não está mais conseguindo baixar mesmo com o uso de insulina. Fez a cirurgia onde esse nível glicêmico dele acabou normalizando. Então, isso é algo, além da bariátrica para a obesidade, a gente também pode trazer para o diabetes principalmente. E rapidamente, resumidamente, como é que funciona a cirurgia bariátrica? Hoje a gente faz a cirurgia tanto por via laparoscópica como pela via robótica, onde a gente tem que entender que não é o robô que vai operar o paciente, ele é o espelhamento dos meus movimentos. Existem dois tipos de técnicas que a gente faz. Tem uma técnica que é apenas restritiva, que é o sleeve ou manga gástrica, que é onde a gente faz somente um recorte no estômago, onde a gente vai deixar ele bem fininho, esse estômago ali. E a outra cirurgia é o bypass, onde além de a gente deixar o estômago pequenininho, a gente vai fazer um desvio no intestino, em torno de um metro, um metro e meio. Além da gente colocar uma restrição, a gente vai colocar uma desabsorção. As duas cirurgias, o paciente vai emagrecer. As duas cirurgias, se o paciente não se cuidar a longo prazo, 8 ou 10 anos, vai acabar tendo reganho de peso. Então, a gente tem que estar ciente que não é porque esse paciente vai fazer a cirurgia bariátrica... Que está com a vida resolvida. E nunca mais precisa se cuidar. Não precisa mais fazer atividade, voltar aos velhos hábitos, não. Vai voltar a ganhar peso. Então, a gente tem que estar ciente com isso. O paciente operado, o paciente que submeteu a gastroplastia, mesmo que emagreceu, ele tem que entender que ele é um paciente obeso em tratamento. Então, mesmo magro, ele está sempre em tratamento constante. Então, não é porque fez a cirurgia que acha que acabou, não preciso mais me cuidar, não vou fazer mais atividade, ficar sedentário, vai voltar a ganhar peso. A maior parte das pessoas tem essa consciência de que após a cirurgia, ela precisa mudar hábitos necessariamente, precisa de ajuda para seguir nessa caminhada, que a luta continua, né? Sim, sim, continua. E assim, claro, a gente sempre deixa isso muito claro, a gente sempre explica bastante. Não é simplesmente chegar, ah, decidir operar, vou no consultório, daqui a dois dias vou estar operando. Não é assim. Vai passar por uma avaliação pela equipe multidisciplinar, vai passar com nutricionista, com psicólogo, com clínico. O psicólogo vai conversar, vai abordar todos esses aspectos também, porque ele vai ter uma reeducação alimentar, a questão psicológica tem que estar em dia também, não adianta o paciente ansioso que desconta em alimento, querer operar, e aí ele vai descontar onde agora? Tudo isso é levado em consideração antes de fazer a cirurgia. Não chega lá, quero fazer a cirurgia porque eu estou acima do peso, estou obeso. Não é assim. Então, esses pacientes, eles têm que ter toda essa avaliação, para assim, ah, está ok, está tudo certo, agora, está liberado pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo clínico, agora a gente vai marcar a cirurgia desse paciente. Em quanto tempo, em média, claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, a pessoa emagrece após a cirurgia bariátrica? Após a cirurgia bariátrica, fica perdendo peso em torno de um ano, um ano e meio. Normalmente um ano e meio. Eu nunca coloco meta para os meus pacientes, quanto que cada um tem que perder. A gente sabe que eles vão perder de 85% a quase 100% do excesso de peso. Eles vão ficar um ano e meio perdendo peso, vão chegar no peso mínimo no final desse ano e meio, vão ganhar um pouquinho, em torno de 2, 3 quilos, depois tem que manter. E esses pacientes, que dá em torno de 20% a 30%, pelo menos do peso total, que é isso que eles acabam perdendo. Não sei se existe essa estatística, né? Mas em média, quanto por cento das pessoas que fazem a bariátrica voltam a engordar, a ter sobrepeso? Se não cuidar, em torno de 20% a 30% podem acabar reganhando peso. Então é por isso que eu falo, não é porque tu fez a cirurgia que acha que nunca mais precisa se cuidar. E isso é algo que a gente fala bastante nas consultas, tanto no pré, no pós, toda vez que volta comigo, sempre chama atenção nisso, porque senão vai acabar tendo esse reganho de peso. Claro que hoje, com o aumento desse número de cirurgias, também a gente tem feito as cirurgias revisionais, que é onde a gente vê o que aconteceu, por que esse paciente voltou a ganhar, ou se o paciente está com algum problema, por que está levando esse problema. Depois de investigar tudo, descartar todas as causas, então vamos ver se é algo funcional. Vamos levar esse paciente à cirurgia revisional para ajeitar ou modificar o que foi feito para voltar a ter essa perda de peso. Doutor, o senhor é pioneiro em Santa Catarina, na cirurgia robótica. Quais são as vantagens se a gente comparar com a cirurgia convencional? Isso. A cirurgia robótica, a gente fez a primeira aqui em Florianópolis, e no estado, que ninguém tinha feito. Se a gente for ver de vantagens de cirurgia robótica para a vigilaparoscópica, a primeira coisa é a aproximação. O aumento que eu tenho na visão, na cirurgia robótica, em torno de 20 a 30 vezes mais. Então, um tecido que é muito pequeno... A precisão é maior. Aumenta muito para mim. Com isso, a precisão vai ser melhor, vai ter menos sangramento, menos lesão tecidual. Outra coisa que tem vantagem na cirurgia robótica, principalmente, a articulação da pinça robótica. Hoje, na laparoscopia, ela faz dois movimentos, de abertura e de rotação. Na robótica, é o movimento da minha mão. Então, eu consigo chegar em tecidos, aproximação, chegar onde na laparoscopia ficaria mais difícil pela cirurgia robótica, mais fácil. Claro que não é o robô que vai operar, não é o robô que vai... Ele não vai fazer movimentos de abertura. A gente calibra um eixo, dentro desse eixo, ele vai fazer um movimento no eixo dele. Com isso, ele não vai ficar forçando, não vai ter mais lesão de musculatura nesses pacientes. E, obviamente, a recuperação é muito melhor. Já tem pacientes nossos por robô. Claro que a gente ainda não dá alta, mas poderia ir em menos de 12 horas até estar dando alta para casa. E na outra cirurgia convencional, em média? 24, 48 horas. Quase para a metade. E a gente vê no pós-operatório, eles elogiando muito... A progressão é mais rápida. Não, e falando que não tem dor, estão se sentindo muito bem, que parece que não foi feito nada. Isso daí é algo que conta muito, né? E a recuperação desse paciente, principalmente. Muito bem. Doutor, essa cirurgia, tanto a convencional quanto essa robótica, ela é oferecida hoje no Sistema Único de Saúde ou ainda não? A videolaparoscópica, ela é muito restrita, mas já é oferecida pelo SUS. Tem alguns locais, agora não vou saber dizer qual o local, mas tem alguns locais que eles oferecem somente em pacientes considerados super obesos ou obesos mórbidos para liberarem a cirurgia pelo SUS por via laparoscópica. Se não, normalmente é feito por via convencional, via aberta, onde é feito uma incisão grande aqui no abdômen. Já a cirurgia robótica, essa infelizmente pelo SUS ainda não é ofertada. E infelizmente, acredito que vai levar um bom tempo para ser ofertada pelo SUS. Inclusive o senhor também fez cirurgia bariátrica, é isso? Sim, eu cheguei a 120 quilos. Então eu fiz a cirurgia, eu brinco que eu posso falar para os pacientes, posso contar como médico ou como paciente. Tentei de tudo antes também, não foi simplesmente, ah, vou operar. Tentei, passei por todo mundo. Após isso fiz a cirurgia. E o que eu digo, que a gente sempre fala, que o arrependimento é não ter feito antes. Porque a gente tenta de tudo, só que o difícil é o manter esse emagrecimento. Às vezes chegar no peso é fácil, até porque a gente não se programa, ah, vou fazer emagrecimento para daqui a dois anos eu chegar no peso que eu quero. Não, vou fazer emagrecimento para daqui a dois, três meses. Está no perder 30, 40 quilos. Nem saudável isso é, né? Não é. Não é nem um pouco saudável. Doutor, o nosso tempo está encerrando e eu queria que o senhor falasse um pouquinho de prevenção, né? Para que a gente evite chegar a ter que fazer um tratamento, fazer cirurgia, chegar nesse ponto, né? Então como é que as pessoas em casa, elas podem e devem fazer para evitar o sobrepeso e a obesidade? É claro, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença. Ela vai ter tratamento como todas as doenças, inclusive vai chegar a cirurgia. O paciente tem que cuidar muito da alimentação, evitar o sedentarismo. Fazendo essas duas práticas, né? Tendo acompanhamento profissional, vai evitar a chegar a obesidade, né? E lembrando que é um tratamento de longo prazo, né? Claro que hoje a cirurgia é uma forma de tratamento, tanto pela via laporoscópica, quanto pela via robótica. E também a gente sabe que pacientes que têm diabetes têm essa indicação à cirurgia, principalmente pacientes já com IMC mais baixo, também têm essa indicação da cirurgia do diabetes. Doutor Nicolas, foi um prazer enorme ele receber aqui no nosso programa, né? Com tantas informações relevantes aí para os nossos telespectadores. Muitíssimo obrigado por participar. Eu que agradeço a oportunidade e espero a gente conversar mais vezes sobre esse assunto tão importante. Tem muita coisa ainda para falar, né? Bastante. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho